Você tem dúvidas sobre como limpar da maneira correta o seu teclado mecânico? Bom, então hoje eu vou tentar trazer algo ainda melhor pra vocês. Mas claro, antes de começar, vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. E aproveita também pra seguir a gente lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo eu anuncio por lá na mesma hora. Agora, bora pro vídeo! Depois de ter feito alguns vídeos que eu acredito terem sido bem úteis, como de como cuidar bem do seu mousepad e também de como cuidar bem do seu headset, que você pode conferir no card que tá aparecendo no canto direito superior da sua tela agora. Outro vídeo que também pediram bastante aqui foi um tutorial no mesmo estilo para teclados, mas que nunca fizemos aqui no canal. Mas bem, acho que agora chegou a hora, e dessa vez o meu objetivo é ter algo realmente bem completo sobre o assunto. Então, além de ensinar a maneira correta de limpar o teclado, eu vou compartilhar com vocês também os procedimentos que eu uso há bastante tempo como forma de manutenção preventiva dos meus teclados, que serve pra tentar corrigir ou evitar problemas de double-click, por exemplo, mas que funcionem quase 100% das vezes. Mas indo direto ao ponto, vamos aos materiais que você vai precisar. Bom, como tanto a parte da limpeza quanto a parte da manutenção podem ser feitas ao mesmo tempo nesse caso, de modo que dá pra unir o útil ao agradável, eu balei esse roteiro de um jeito mais prático pra caso você queira fazer os dois procedimentos de uma vez só. Mas caso você queira fazer realmente só a limpeza do seu teclado, o que você vai precisar pra isso é bem simples. Um pincel normal, que você encontra em qualquer loja de material de construção ou até mesmo em supermercados, mas que seja fino o suficiente pra acessar as partes mais difíceis do teclado, detergente neutro, que vamos usar na lavagem das keycaps, dois paninhos normais, sendo que um vamos umedecer um pouco e o outro vamos deixar seco até o final da lavagem das keycaps, um recipiente qualquer pra deixarmos as keycaps de molho por um tempo, que pode ser um pote ou qualquer outra coisa que comporte todas elas, e também algum objeto que funcione como uma peneira, como um escorredor de arroz ou de macarrão, ou então um crivo mesmo. E um item opcional aqui também pode ser um enxaguante bucal sem álcool, que vai ser uma alternativa pra limpeza das keycaps, pra caso você não queira lavá-las. E na parte da manutenção, embora seja um pouco mais provável que você não tenha todos os produtos em casa, eles também podem ser encontrados com bastante facilidade. Primeiramente, o famoso álcool isopropílico, que você pode encontrar em lojas de informática, ou então um limpa contato caso você não tenha um álcool isopropílico, e vice-versa. Mas esses dois só vão ser usados caso o seu teclado já esteja com algum tipo de problema. E o também famoso WD-40. Eu sei que nesse ponto algumas pessoas vão ficar meio confusas por existirem alguns relatos de que ele pode ser prejudicial, mas logo logo a gente vai ver melhor como funciona o negócio e o que acontece de verdade. Agora, vamos começar, e primeiramente vamos passar aqui o processo de limpeza do teclado. O primeiro passo aqui vai ser tirar todas as keycaps do seu teclado e colocar pra lavar, já que a gente vai precisar delas fora do teclado mesmo pra limpar o espaço entre os switches, e também pra fazer os outros procedimentos. Aqui eu vou usar esse removedor de keycaps, que provavelmente acompanha o seu teclado, mas se você não tiver, pode usar outros objetos como uma colher, por exemplo. Mas se você for optar por outros objetos, é importante tirar as keycaps de maneira uniforme pra não deixar elas entortarem e acabarem quebrando. E uma dica aqui na hora de tirar as keycaps, caso você queira apenas fazer o procedimento com o enxaguante bucal pra limpar elas, é de ir organizando as keycaps na ordem correta pra depois não se confundir na hora de montar. E a dica pra quem quiser lavá-las é de tirar uma foto do teclado, ou então pesquisar o modelo dele no Google e salvar uma foto pra não ter problemas depois na hora de colocar tudo no lugar. O processo de higienização utilizando o enxaguante bucal é bem simples. Basta colocar um pouco em um paninho e ir limpando as keycaps de todos os lados, que aí elas vão ficar show bem rapidinho. E esse processo tem um lado até mais interessante, porque dessa maneira a gente tem certeza de que nenhum líquido vai ficar preso na parte interna do encaixe da keycap. E pra quem quiser lavar mesmo, tudo que você precisa fazer é colocar as keycaps em um pote com água e um pouquinho de detergente neutro. E esfregar um pouco com as mãos mesmo, mas não precisa de muito empenho pra isso, porque a própria solução aqui do detergente já vai fazer a maior parte do trabalho. Mas vale lembrar que nesse processo não se deve utilizar água quente em momento algum. Depois disso, você pode deixar elas aí um tempinho enquanto você limpa o teclado. Agora, indo pro nosso teclado aqui enquanto as keycaps estão limpando, a primeira coisa que você pode fazer é virar ele de ponta cabeça e bater um pouquinho pra tirar todo o excesso de sujeira ou migalhas de comida que estejam na parte de dentro. Nesse caso, eu não tenho nenhum teclado que esteja muito sujo no momento, mas o procedimento é válido pra qualquer um. Depois de fazer isso, vamos pegar o nosso pincel e ir tirando o resto de poeira e sujeira que ficou. E é importante fazer isso com bastante atenção e paciência pra conseguir deixar limpinho da maneira correta. Aí depois que você achar que limpou o suficiente, pode ser que você note que ainda ficou alguma poeirinha lá dentro que não sai de jeito nenhum com o pincel. Mas aí não precisa se preocupar, porque é só pegar o nosso paninho, umedecer um pouquinho com água e passar em todos os cantos do teclado da mesma maneira que fizemos com o pincel. Que aí vai ficar tudo uma beleza. E agora que a gente limpou a parte interna do teclado, a gente volta aqui nas nossas keycaps e mais uma vez o processo vai ser bem simples. Vamos colocar as keycaps no escorredor e colocar em água corrente, como uma torneira por exemplo, até que não tenha mais nada de detergente nelas. Depois podemos tirar da torneira e dar uma chacoalhada pra tirar o excesso de água delas também. E aí quando você notar que elas já estão secas o suficiente, podemos colocar de volta na mesa em cima de uma toalha e viradas pra cima preferencialmente, e deixar elas secarem mais um pouco. Mas é importante dar umas batidinhas com as keycaps na mesa pra tirar a água que fica presa dentro do encaixe que vai no suíte, porque sempre fica alguma coisa lá dentro e isso pode ser um problema se você for usar e essa água cair nele. Aí agora é só pegar o nosso paninho seco, aquele que reservamos lá no início, e ir secando as keycaps até nos certificarmos de que elas estão realmente bem secas. Mas ainda assim é válido deixar elas fora do teclado por mais um tempo antes de colocar de volta, só pra garantir. E outra dica importante é nunca usar o secador com ar quente pra agilizar esse processo, porque isso iria deformar seus keycaps com muita facilidade. Se você desejava apenas limpar o teclado, aí nesse momento é só se certificar de que as keycaps estão realmente bem secas, colocar de volta no teclado e aí já tá tudo certo. Mas aí se você quiser continuar com o procedimento de manutenção corretiva e preventiva, aí a gente vai começar essa parte agora. Antes de qualquer coisa, como eu disse, esse é um procedimento que eu já faço há um bom tempo e costuma funcionar muito bem, e por isso eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Mas é válido ressaltar que eu já vi relatos de pessoas que disseram que, em caso de switches com feedback audível, como o switch blue que tem aquele clique, elas acabaram perdendo o clique em alguns switches com o uso do WD-40 ou do Limpa Contato, então você deve seguir esse procedimento por sua conta se tiver interesse. E um exemplo bem recente é o teclado que eu uso no meu PC atualmente, que é um teclado custom com switches ilhos, e o switch da tecla C estava falhando com uma frequência bem chata. Aí foi só aplicar um pouquinho de WD-40 nele e pronto, já se passaram 3 meses e a tecla nunca mais falhou. Agora, voltando aqui para o nosso teclado, com ele desligado, o primeiro passo vai ser fazer um processo mais corretivo, para caso haja algum problema, que é a limpeza do switch com álcool isopropílico. Esse processo é mais recomendado que se faça apenas se o seu teclado estiver apresentando algum problema de double click ou teclas falhando ou algo do tipo. Então se o seu teclado estiver funcionando perfeitamente, pode pular essa parte, mas já já eu explico o porquê. No meu caso, eu já tive um teclado que teve refrigerante derramado e ficou com double click em várias teclas, e fazendo esse procedimento, funcionou normalmente por mais de 2 anos até eu me desfazer dele. E deve estar funcionando muito bem até hoje. E como aquele teclado que eu usei para fazer o processo de limpeza está funcionando perfeitamente, eu não vou usar ele para fazer esse procedimento. Ao invés disso, eu vou usar o teclado de um amigo que já teve contato com líquidos e que mostra alguns sinais mais agressivos de oxidação para fazer essa demonstração aqui. A aplicação é feita pressionando o switch para conseguirmos jogar lá na parte de dentro, e é feita na parte de trás onde ficam os contatos de cobre. E dependendo da situação desse switch, não precisa aplicar muita coisa não. Mas aí, se é um switch que já teve contato com líquidos, seja água, refrigerante ou café, daí você pode colocar bastante que não vai ser prejudicial também. Aí depois de aplicar, você vai precisar pressionar repetidamente o switch para garantir que o álcool isopropílico vai agir em todas as partes mais importantes. E depois é só deixar secar bem. E aí, esse procedimento você vai repetir em todos os switches que estiverem com problema. O processo de secagem do álcool isopropílico é bem rápido, mas o ideal é aguardar um tempinho a mais antes de começar a usar. Depois de fazer esse procedimento, existe uma chance bem grande de que os problemas do switch já desapareceram. E o mesmo esquema você vai aplicar utilizando limpa contato se você não tiver o álcool isopropílico. Mas caso os problemas persistam e caso o seu teclado tenha switches removíveis, primeiro faça a troca de posição do switch que estiver apresentando problema com algum que seja menos utilizado, como o da tecla Pause Break, por exemplo. Assim você pode confirmar se o problema está no switch ou na placa de circuito do teclado. Mas aí, se o seu teclado não tiver switches removíveis, você pode desmontar completamente ele da maneira que eu ensino nesse vídeo aqui sobre como trocar o switch no teclado mecânico e levar ele desmontado em uma eletrônica para que o técnico possa fazer essa troca para você. E como o processo é simples e você já vai levar o teclado desmontado, pode ser que ele nem cobre pelo serviço. Agora, uma coisa que deixa muita gente confusa sobre o porquê de precisarem ficar aplicando álcool isopropílico toda semana em um switch porque fica voltando a apresentar o problema é porque todo switch traz uma leve lubrificação de fábrica que também dá uma proteção a mais para ele. Só que quando ele apresenta um problema e você aplica o álcool isopropílico, ele vai limpar tudo lá dentro, de modo que ele vai agir contra a oxidação e a poeira que podem estar ocasionando o problema e também vai agir contra essa lubrificação, de modo que o switch vai ficar sem proteção alguma. E é aí que entra o W40 na história, porque se você fez a aplicação do álcool isopropílico, o uso do W40 vai ser obrigatório porque ele de certa forma vai devolver aquela lubrificação e a proteção do switch. Agora, para a parte preventiva do negócio, que é realmente para evitar problemas futuros, a gente vai pegar o W40 e fazer praticamente o mesmo esquema do álcool isopropílico ou do limpa contato, mas colocando apenas um pouco. E como é no mesmo procedimento do álcool isopropílico ou do limpa contato, a gente pressiona o switch aqui na parte de trás e aplica um pouquinho novamente onde ficam os contatos. E depois vamos pressionar o switch repetidamente por um tempinho também para garantir. E aí E aí E aí Mas no caso do WD-40, embora a secagem também não seja um processo demorado, o ideal é esperar ainda mais tempo do que no caso do álcool isopropílico e do limpa-contato antes de começar a usar. E outra coisa que eu faço, mesmo depois disso, é virar o teclado de ponta cabeça e empurrar ele pra baixo, de modo que ele vai estar pressionando todos os switches de uma vez só e retirando qualquer excesso que tiver lá dentro. Aí é só pressionar umas 10 vezes dessa maneira e aguardar mais um tempo antes de começar a usar. E o processo é basicamente esse. Mas mesmo que o WD-40 seja um lubrificante, esse procedimento não é feito com a finalidade de deixar o switch mais macio ou com um som melhor, como acontece no caso de entusiastas e teclados mecânicos, e sim mais um processo preventivo mesmo pra evitar problemas futuros. Esse outro procedimento que eu mencionei que é feito por entusiastas é feito com lubrificantes muito mais específicos e é também um processo muito mais delicado e demorado, que consiste em abrir todos os switches, aplicar a lubrificação em pontos específicos, e isso requer conhecimento, tempo e gastos maiores. Existem outros pontos também que algumas pessoas relatam no uso de WD-40 em teclados mecânicos, que é, pelo fato dele ser um lubrificante, pode ficar algum excesso dentro do switch e isso pode acabar fazendo com que retenha poeira. Mas como qualquer excesso que tiver tende a ficar na parte de baixo do switch, isso não vai ser um problema. Pra exemplificar melhor, observando um switch internamente, podemos ver que a parte de baixo não tem nada, é apenas plástico, então não há problema. Ou seja, pela minha experiência com esse procedimento aqui, ele tem funcionado muito bem pra mim, e é o que eu faço e sempre recomendo quando me deparo com algum problema do tipo. Mas novamente, como eu falei anteriormente, como existem alguns relatos de efeitos colaterais em alguns casos, o procedimento deve ser feito por sua conta se tiver interesse, beleza? Então é isso. Bom, esse é mais um guia que eu quis trazer pra vocês aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, um dislike se você não gostou, e novamente considera se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. Isso é tudo por hoje, e eu espero que você veja no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho